O que é que o senhor está a fazer? Nada, estava só a limpar o pó. Ah é? A ti só ia que se precisa tirar o pó? É, então, eu limpo sempre por partes. Lava um porco. Porquê é que você escreveu isso? Então é porque o carro está porco. E é preciso escrever no carro? Ainda tinha olhos para ver que o carro está porco. Ah, se tivesse, o carro estava limpinho. Mas porquê é que escreveu isso no carro? Porque estava com tédio. Vi o pó no vidro do carro e despertou-me a ver a artística. E ainda tive para desenhar um belinho, mas achei que era gratuito. Mas até sabe que não fui eu que escrevi isto tudo. O Lava-me já estava, eu só acrescentei o porco. Ah é? Ti só lhe disse que você é que é o porco. Você gosta? Olha, eu isso não lhe admito. O senhor está a ser muito mal educado. E escrever porco no vidro do carro não é ser mal educado? Não porque é indiretamente. Porque eu não estava à espera de ser apanhado. O senhor é que me prestou a ser mal educado. Uma coisa que eu não queria. Se você passasse aqui e fingisse que não me tinha visto, nunca sabria quem tinha sido mal educado. Mas não foi isso que aconteceu. Veio para aqui com uma abordagem extremamente invasiva. Mesmo de pessoa mal educada, quebrou-me o raciocínio criativo. Mas ia escrever mais alguma coisa? Ia. Além do Lava-me porco, ia acrescentar um belinho. Mas assim fica para uma próxima. Não, não. Não fica nada para uma próxima. Desenha lá o belinho. Posso desenhar? Desenha lá. Mas vais-me dar um chapadão? Vá, desenha lá. Então afaste-se lá um bocadinho. Oi, estou-te a ver. Vai, eu vou começar. Queres um belinho murcho ou ereto? Faça como você quiser. Mas tens a certeza? É que os meus belinhos são grandes. Eu não sei se tenho espaço para desenhar o belinho. Mas tu estás a brincar comigo? Tu escreves ele uma coisa a parte de um dedo. Então assim deixa estar. É que eu não estava a contar com isto. Porque tu costumas vir do escritório mais tarde. Ah, tanto pelos vistos sabes as minhas rotinas. Claro, tu. Já sou profissional. Eu faço isto há anos. Até tenho a ponta do dedo gasta. Mas o que é que tu ganhas com isso? Ganho à comissão. Porque eu tenho um primo que tem uma self-service de lavagem de carros. E o gajo paga-me só para fazer isto. Mas o que é que não dizes ao teu primo para meter só panfletos nos parabrisa? Porque isto não funciona. Ofender é muito mais eficaz. Queres uma aposta que tu vais sair daqui e vais já lavar o carro? Ah, não vou com certeza. Este carro não sequer é meu. O meu carro é este. Ah, é este. Então este vais ter que lavar com espuma. Porque a merda quando seca é muito difícil tirar do capô. Tanto que agaste no capô. Esta merda, pá. Caralho. Bom, e vocês subscrevam o canal e metam like no vídeo. E se quiserem ver o nosso espetáculo nós vamos estar em Leiria, Faro, Alverca e Alcochete. Para mais informações é só clicar na descrição do vídeo e eu entro aqui em cima para comprar os bilhetes. É, pá. Tu também não serves para nada, pá.